A família está inconsolável. Odete Rosalina Machado da Costa tinha 82 anos e era pastora. Ela estava orando quando um homem, identificado como Matheus Macaúbas Lima Santos, de 22 anos, invadiu a igreja. O homem estava totalmente nu e descontrolado. Eu não pedi minha mãe por doença, por nada. Tiraram, o cara me tirou. O vizinho aqui da igreja contou que era por volta de 5 horas da manhã, quando ele acordou com um forte barulho. O vizinho mora ali, a janela do quarto dele, e ele escutou o barulho de quando o Matheus chegou e tentava tirar esse portão do trilho. Como ele não conseguiu, decidiu então pular o muro. Aqui estão as marcas dos pés do criminoso. A Odete estava lá dentro, junto com outro membro da igreja. Eles estavam orando, era uma campanha de oração para esse começo de ano. E o Matheus quebrou aquela porta ali da entrada e começou a quebrar tudo dentro da igreja. Assustados com essa invasão, Odete e o homem que estava junto com ela, orando, tentam segurar o Matheus, mas em vão, porque ele pega um pedaço de pau e bate na cabeça da Odete. O homem, sabendo que não iria conseguir segurar o Matheus, sai aqui e grita por socorro. A Odete também sai e é alcançada por Matheus, que dá outra paulada na cabeça dela. Ela vem aqui para essa calçada e cai, muito machucada, bem aqui nesse local. Os vizinhos, já escutando os barulhos, já tinham descido e vindo até aqui para dar socorro. Quando eles chegaram aqui, já foram dar ali o socorro à Odete, a segurar ela, e avistaram quando o Matheus saiu pelado aqui por essa rua, tomando um rumo ignorado. O instrumento está tudo ali, de valor. Agora tem valor mais do que uma alma, do que uma vida. Tem? Mas eu não vejo com o intuito de roubar, porque se eu tivesse feito de roubar, eu não tinha que quebrar tudo. Vamos ter justiça para isso aí, meu irmão? Esse camarada vai continuar preso para não fazer mal a outras pessoas? Essa é a pergunta, só isso. Depois do crime, Matheus saiu andando pela região. Essas imagens de circuito mostram quando ele passa por uma rua. É possível perceber que Matheus está muito suado. Ele bate com o corpo no portão da casa, fala e gesticula com a câmera. Pouco tempo depois, o homem é flagrado por um motorista que passava pela Avenida Ville. Na imagem, o jovem estava com uma faca na mão. Não se sabe em qual momento ele conseguiu esse objeto. Rafael estava chegando para trabalhar, a empresa fica na mesma avenida. E ele confirma que Matheus estava com uma faca. O colega meu saiu no portão, abriu o portão, me retirou o caminhão, falei, ó, ele viu um homem pelado com uma faca ali. Aí quando nós ficamos, o Ievei também, e daí dando de cara com ele. Ele falou, ó, o cara aí vem com uma faca pelada. Eu falei, não, acessório é mentira. Ele falou, o homem vem aí, ó, que ela viu, ela assustou. Que ela assustou, ela correu para trás e ela subiu. Essas são imagens da empresa em que Rafael trabalha. Matheus chega a ir no portão e grita xingamentos. Depois continua andando a pé, sentido anel viário. Um dos três lotes, ele entrou dentro do lote, a viatura chegou, duas viaturas e pegou ele. O Matheus andou por aproximadamente dois quilômetros e meio, pelado. E ameaçando as pessoas que ele encontrava por esse caminho. Ele foi alcançado pela polícia aqui neste ponto, neste lote, na Avenida Ville, no residencial Center Ville. E tentou fugir ali pelo fundo. Durante vários e vários minutos, ele deu trabalho para ser preso. A polícia entrou em luta corporal com ele. Foi preciso também a ajuda do corpo de bombeiros, vários homens para segurar. Tamanho era o descontrole deste rapaz. O Matheus também ameaçava aos policiais que iria passar Covid para todos da equipe. Ele cuspia na cara dos policiais. E depois de vários minutos tentando contê-lo, ele foi amarrado e colocado dentro da viatura da polícia. E daqui, foi levado preso. Odete criou nove filhos sozinha. Um deles é o cantor gospel Delino Marçal. Esse vídeo mostra os momentos de carinho entre mãe e filho. Era uma mulher de fé e que tinha no olhar uma ternura natural. Como dito, ali na região em que ela morava, Odete era a mãezona de todos. Para quem conhece ela, onde ela tem pisado, uma mulher de fibra, oração, fungiu um propósito. Mãe de nós todos na fé. É uma mãe de todo mundo. Quebrou tudo e te levou. A única coisa mais preciosa que Deus deixou para nós. Quebrou tudo e te levou.